Pra quem tá querendo melhorar aí a jogabilidade, um dos passos aí é você ter um bom deslize na tela. Pra ter um bom deslize na tela, é sempre bom usar luvinha. Eu tô sempre com a minha luvinha aqui e isso sempre me ajuda a fazer essas gameplays que eu trago aqui no canal. Se você também tá querendo adquirir aí uma luvinha, eu vou tá colocando aí um link na descrição com 10% de desconto nas luvinhas com a melhor qualidade, hein rapaziada. Link tá aí na descrição e bora pra play. A puta roubou duas kills arrombadas. Duas kills, mano. Eu perdi pra esse corno. Eu perdi para a melhoria para a melhoria. Eu cheguei. Ah! Ah! Oi, Kosta. Oi, Kosta. Oi, Kosta. Oi, Kosta. Oi, Kosta. Oi, Kosta. Não pegou o cara ali na direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.